Eu sou, eu sou do Esquadrão Dino, eu sou Uma praia nós fomos pesquisar, pra um trabalho escolar Mas uma substância mudou meu DNA Uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está Num herói dinossauro posso me transformar Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino, eu sou Hoje no Esquadrão Dino Roger prega peças nos seus colegas, mas ninguém dá risada As brincadeiras do Roger podem levar o Esquadrão Dino ao desastre Quem vai impedir a chuva? Não economizei para suas necessidades educacionais E apliquei uma porção modesta da minha inteligência Para criar o relatório científico de Roger Blair Sobre a estrutura molecular do importante mineral magnésio Dolomita Ei turma, já basta As invenções do Roger sempre foram maravilhosas e com certeza Assim que ele sanar os problemas dessa, ela será igualmente boa Eles riram de mim Não vai ficar assim Bom, rapazes, não podem dar moleza para o time do Mashler Temos que melhorar Passa para o 32 e corra Entendido, Maxwell? Entendido Nós vamos cuidar disso Vamos nessa turma Valeu, Roger Ah, não foi nada Ele está com a bola Ele parou Por que ele parou? Deve ter doído Maxwell está no chão Roger, precisamos conversar Acabo de saber da sua brincadeira do mel no capacete Não foi apenas uma bobagem, mas o Max poderia ficar seriamente ferido Sorte sua que a diretora te aplicou um castigo leve No lugar velho eu te daria uma suspensão Mas ninguém ficou machucado Foi uma coisinha de nada Não teve graça, Roger E quase perdemos o jogo Por sorte, no último quarto conseguimos pontuar com as 40 jardas Caso contrário, haveria uma fila de alunos furiosos atrás de você Ah, eu sou um gênio, lembram? Me reserva o direito de não ligar tanto para os esportes, tá bom? Eu agradeço muito Pare com isso, Roger Está me ouvindo? Apruntou com o Ramp? Isso não se faz É a bola de tênis antidirecional Eu fiz com um giroscópio redirecional Que faz com que a bola esteja sempre um passo adiante de quem estiver atrás dela Mas fiquem tranquilos, foi minha última brincadeira Eu prometo É o fim O fim Olha O meu lindo cabelo Ficou curto Ficou curtíssimo Não tem estilo Eu não tenho estilo Mas que maravilha O que foi? Eu não fiz nada Você me deu essa invenção garantindo que deixaria o meu cabelo perfeito E olha só o resultado Tá bom, tá certo Eu dei isso para o Caruso É um sistema modelador de cabelo que monitora o crescimento dos fios em nível molecular Essa maravilha corta através de lasers microscópicos Deixando tudo exatamente como deveria ser Mas, acho que ainda faltam uns ajustes É só um corte de cabelo com monitoramento molecular Ele cresce de novo Isso não é argumento, Roger É, o Caruso gostava do cabelo dele como era As pessoas vão me ver desse jeito Sem estilo Vão pensar que não tenho estilo Não É o fim É o fim Roger, magoa ser feito de bobo na frente dos outros Você já pensou nisso? Desculpa Mas tá bem claro que aqui ninguém tem senso de humor E agora o que eu faço? Já sei, já sei Vou virar Dino Vai Dino Foi há 50 milhões de anos Foi Foi há 60 milhões de anos Foi Foi há 70 milhões de anos Vai Dino Agora quando eu sair, ninguém vai ver o meu corte de cabelo horrível Por algum motivo, querido, acho que não vai dar certo Ponte aqui Acho que você podia usar uma bela peruca até o seu cabelo voltar ao ponto em que estava Uma peruca? É uma ideia incrível Eu podia usar uma peruca loira, seria muito legal Ou quem sabe com listras de tigre, seria bem marcante Eu estava pensando numa coisa mais parecida com o seu cabelo original Não vai ser tão bom quanto o original, mas tudo me cai bem Eu dou um jeito de cair bem Esse é o espírito, quer dizer, eu acho Bom, eu acho que não terminei ainda Aliás, estou bem longe disso Aliás, estou bem longe O que? Ficou muito bem em mim. Não! Não olhe meu cabelo! O que foi? Algumas pessoas não têm senso de humor. Levem esse lote de substância primordial microbiótica para o helicóptero. Se se vier as nuvens der certo, os micróbios da substância primordial vão chover neste planeta e infectar tudo. Plantas, animais, insetos, tudo vai virar dinossauro. Nada vai deter os meus planos. Vai propiciar um novo amanhecer. O fim do homem e a ascensão dos dinossauros! Eu. 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 Não amou a sua nova comida, Ruby? Te enxerga! Eu não acredito! Perfeito. O super gênio ataca de novo. Olha, sei que tá brava comigo, mas espero que a gente possa continuar amigos. Roger, mas é claro que continuamos amigos. Eu te amo! Eu te amo! Não me diga! É mesmo? Você me ama? Legal! Ah, menino, sem querer ofender, mas eu não amo nenhum de vocês, quer dizer... Não! É... Eu... É... Não... Eu te amo! Viu? Ela me ama! Não! Eu! Eu! Ela me ama! Gente, espera. Eu não disse isso. Quer dizer, eu ouvi a minha voz falando, mas... Mas eu não disse isso. Pelo menos eu acho que eu não disse. Eu acho que eu... Eu te amo! Ei, pessoal! A Fiona ama os dois, o Pet e o Mike! Eu te amo! Ela me ama! Não! Ela me ama! Ai, Roger! Já siga, Roger! É isso aí. Não vamos aguentar mais. As suas brincadeiras foram longe demais, Roger. Tá escutando a gente, Roger? Ele nem tá prestando atenção. Vocês devem ver a cara que fizeram. Minha nossa, isso foi demais! Todos vocês! Foi demais! Roger, você tá agindo de forma... Ai, isso não é nada legal. Tem que parar com as brincadeiras. É! Cara, você fez eu me sentir um idiota! Isso é demais! Você quase me fez perder o jogo, Roger! Quase me fez deixar o time na mão! A escola toda na mão! Eu procuro sempre fazer o melhor! Eu não consigo entender você! Olha o meu cabelo curto! Não posso sair por aí desse jeito! Eu também não posso sair por aí, porque aqueles dois, o Pat e o Mike, acham que eu gosto deles! Por sua causa! E a escola toda tá me chamando de namorada do Pat, namorada do Mike! É uma coisa horrível e muito embaraçosa! Me faz parecer uma maluca! Mas é muito engraçado! É o Veloce! Ele tá em ação! E tá indo pras nuvens de tempestade! Será que está pensando em semeá-las? Mas, semeá-las com o quê? Parece que o Veloce tem um pensamento fixo! Tentem adivinhar! Ele vai fazer chover dinossauro? Roger, é uma cúmulo limbo! Dá pra traduzir? É cúmulo de trovoada! Talvez possamos tirar vantagem dela! A substância primordial do Veloce é sensível à temperatura! Se a congelarmos antes dela cair da nuvem na forma de chuva, isso vai destruí-la ou rompê-la em nível celular! Vamos precisar de odeto de prata e gelo seco, que são usados para semear nuvens e fazer chover! Vão provocar uma queda na temperatura e formar gelo! A nuvem fica mais pesada e cai, virando chuva no caminho! É do gelo que precisamos! Mas como vamos levar a carga? Talvez não uma carga, mas cinco cargas separadas! Levadas simultaneamente por cinco foguetes a controle remoto! E os gênios vão dominar a Terra! Ai, turma, chamamos essas motos de Tiranomotos! Isso não está certo! Só a do Max é de fato uma tiranomoto. Devíamos se batizar. A do Caruso seria a Stegomoto. Certo, a do Ban seria uma Pteromoto. Não é, turma? Seria divertido, a da Fiona seria a Espiromoto. E a minha, a Espiromoto. Excelente. Está tudo certo. Muito bem, não se esqueçam. Quando chegarmos aos lugares exatos, temos que lançar a 5 ao mesmo tempo. Adiante, rapazes. Eu fico monitorando o Vick daqui. Ótimo. Meus instrumentos estão detectando uma interferência. Estamos nas posições, Roger. Ótimo. A sincronia. A sincronia tem que ser perfeita. Se não for ao mesmo tempo, vai chover micróbios da substância primordial e isso vai formar uma área enorme de mutantes auros. Milhares! Todos os insetos, plantas, aves e animais virarão dinos. Entendido. Diga quando. Falta pouco. Preparar? Já! Por enquanto, tudo bem, turma. Roger! Estão em cima de nós! Os homens do Veloce estão por toda parte! Não! Fora daqui! Fora! Roger, me ajuda! Roger, socorro! Turma! Turma! Alguém me ouve! O que está acontecendo? Turma! O que é que eu faço agora? Os meus amigos... Vitor Veloce pegou eles! Tem que fazer alguma coisa. Preciso pensar em alguma coisa! Como é que é? A substância primordial falhou! O meu equipamento não indica nada. O que deu errado não foi por acidente. Equipe de terra, prepare-se! Possíveis intrusos! Bele trabalho com a nuvem, mas captei dois novos sinais. Devem ser homens do Veloce. É melhor vocês darem fora daí! Eles estão em perigo, Sra. Moynihan. Todos capturados pelos homens do Veloce. Os quatro! Que estranho, meu caro. Porque a aparelhagem indica que eles estão bem atrás de você. Ah, Roger. Devia ver a sua cara. Te enganamos! Não fomos pegos pelos lançadores de substância. Te enganamos. Uma brincadeirinha pra você não esquecer da gente. Odeio estragar a festa, mas os homens do Veloce estão se aproximando. Desta vez, de verdade. É, que ironia. É o que ganhamos por gritar reto. E não tem como sair daqui sem que eles nos vejam. Então vamos deixar que nos vejam. Vamos virar Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Espalhem-se, poeira deles! Senhor, são aqueles dinossauros perfeitos de novo. Estamos atrás deles. Usem armadilhas. Qualquer coisa. Mas não deixem eles escaparem. Agora eu vou descer. Atrás deles. Eles não podem fugir. A rede não está funcionando. Vamos tentar com o breu. Espere um pouco, carojo. Espera aí. Agora! Agora! Eu vou pegar o T-Rex. Bust! Está pronto? Positivo. Estou te dando cobertura de cima. Bom trabalho. Agora vamos cair fora. Foi mal, Doutor Veloz. Desculpa. Não acredito que eles escaparam. Agora tem uma busca na região e me avisem se acharem alguma coisa. Qualquer coisa! Roger, me diga como se sentiu quando seus amigos fizeram aquela brincadeira com você. Como acha que me senti? Estou perguntando. Me diga. Diga pra eles. Ele não precisa dizer, porque sabemos muito bem como se sentiu. Já que fez isso com a gente... Não foi engraçado! Mas nós achamos da mesma forma que você achou suas brincadeiras engraçadas. Viu só? Mesmo que as brincadeiras sejam engraçadas, elas podem magoar. E isso é um fato que pode ser devastador. Esse costuma ser o problema das brincadeiras. Elas podem ser engraçadas para os outros, mas na verdade podem prejudicar a vítima. Vocês quatro foram longe demais assustando o Roger daquele jeito. Um erro não justifica o outro. Vocês deviam ter me consultado antes de fazer uma coisa tão mesquinha. Na verdade, turma, eu só comecei com aquelas brincadeirinhas porque fiquei muito bravo com vocês quando riram da minha apresentação na escola. Uma coisa era as outras pessoas rirem, mas os meus amigos... Era demais pra mim. Eu só queria que... Que vocês sentissem como é a coisa. Mas eu acho que exagerei um pouquinho. Podia ter falado com a gente. É. Tem razão. Mas ainda tá em tempo, não é? Olha, pessoal, eu sinto muito. Quero me reconciliar com vocês. Caruso, eu vou ajudar o seu cabelo a crescer mais rápido. Eu tenho um chapéu especial pra isso. Fiona, vou explicar pro Pat e pro Mike que você não é namorada deles. O que vocês quiserem. Deixem comigo. Bom, pelo menos o Ramp já tem o que queria. Levei semanas fazendo isso. Ah, tudo bem. Deixe isso pra lá. Bom garoto, Ramp. É toda sua, amigo. Eu sou, eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou. Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino para ajudar a salvar o planeta. Seja legal, economize, reutilize e recicle. Meu DNA, uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está num herói dinossauro, posso me transformar. Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino.